A previsão do tempo é boa, como a gente acabou de ver, e tempo bom é tempo de fazer esporte também, não é Marcelo? As atividades externas, boa tarde. Hoje à tarde, claro, já vai ter muita gente praticando esporte, é a semana ideal para isso. E hoje a gente vai atualizar o pai e filho que estão lá de bicicleta. Isso, vamos atualizar, onde estão esses dois? Estou curiosa. Os dois corajosos valentes aí. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você ligado no Média Esporte. Mas a gente começa falando de futsal e da equipe sub-17 aqui de Itajaí, que está se preparando para a estreia no Campeonato Estadual. Mas logo no primeiro jogo, já tem uma pedreira fora de casa. Veja só. Enquanto os times de futebol da cidade ainda se preparam e com um bom intervalo de tempo para começar a competir no futsal, a correria já está grande para a estreia. É hora de apertar ainda mais o treinamento. Afinal de contas, a equipe sub-17 de Itajaí estreia no fim de semana no Campeonato Estadual e com direito a um treinador que também está estreando nesse ofício. O ainda goleiro Dudu tem a tarefa de levar os garotos de Itajaí às vitórias. Passar para eles as vivências que a gente teve dentro da quadra e agora transformar para eles isso. Está sendo um desafio para mim. Talvez uma experiência muito nova, muito desafiadora, mas que a gente vai lutar com o trabalho e vai buscar também, vai estudar, vai ir atrás, vai se informar. E a estreia do agora comandante é justamente em Jaraguá do Sul. No sábado à tarde, contra seu estime, mas agora a relação de carinho é coisa do passado, o negócio é vencer lá, por Itajaí. A estreia contra eles, uma ótima equipe, tem uma estrutura legal lá, desde as categorias de base, porque eu sei que tem, porque eu passei por lá desde a base. Mas agora eu quero defender o meu prato de comida e eles querem defender o prato deles. A estreia dos garotos é contra um adversário complicado de mais investimento, mas no mundo do esporte existem as surpresas e é para isso que eles estão preparados. A gente pode até ter menos investimento, mas a gente vai botar a raça lá e vai ganhar essa partida. O elenco está focado e o time é bem forte. A gente vai com tudo para cima de Jaraguá, né? Boa sorte para a garotada de Itajaí. Agora justamente contra Jaraguá do Sul, uma potência do futsal. Boa sorte para a meninada. E o campeonato estadual segue até o mês de setembro. E a garotada de Itajaí, claro, vai ter vários jogos disputados em casa no ginásio Gabriel João Colares. Você viu aí na reportagem que o futsal de Itajaí está treinando, se preparando lá no ginásio Jusílio de Castro Fernandes, no bairro Cordeiros. E ontem, gravando por lá, eu vi cenas de um projeto bem bacana. São aulas de capoeira ministradas para a criançada e também para a turma que está mais crescidinha. Para quem está interessado nesse projeto, o telefone para informações sobre esse projeto, que é totalmente de graça, é o 9990-5203. 9990-5203. As aulas acontecem sempre às segundas, quartas e também aos sábados. E é bem democrático para todas as idades, tanto para a criançada quanto para a turma que cresceu um pouquinho. E ontem, a Federação Catarinense de Futebol divulgou as tabelas da Série B do Campeonato Catarinense. Vamos na tela ver contra quem Almirante Barroso e Marcílio Dias estreiam na competição. Vamos lá, a competição começa no dia 17 de julho, um domingo às 4 da tarde. Tem Jaraguá e Juventus, o clássico de Jaraguá do Sul. Almirante Barroso e Porto, esse jogo no Camilo Mousse. Tubarão e Concórdia. Barra e Ercílio Luz. Operário e Marcílio Dias. O Marcílio vai a máfra encarar o Operário, ainda mais depois dessa confusão que deu aqui no fim de semana. Vamos lá, virando a página, o primeiro clássico de Itajaí, que está de volta depois de 40 anos, Marcílio Dias e Almirante Barroso, no dia 7 de agosto, um domingo, no Doutor Estílio Luz. Depois as equipes voltam a se enfrentar no dia 9 de outubro, um domingo, aí sim na casa do Barroso, no estádio Camilo Mousse. E no site da Federação Catarinense de Futebol, o Almirante Barroso ainda aparece como esporte clube litoral. Mas segundo o presidente do clube, o Adriano Cipriano, esse processo de mudança do nome do clube já está em andamento lá na CBF. Lembrando que você vai ver tudo sobre a Série B, inclusive com transmissões ao vivo, sobre a Série B do Campeonato Estadual, a partir de julho, na tela da Record News Santa Catarina. E a dupla de ciclistas aqui de Itajaí segue pedalando até o fim do mundo. Hoje o Marlon Acosta manda um recado pra gente via internet, em meio à ventania de Puerto Madryn, lá na Argentina. Veja só. Estamos aqui em Puerto Madryn. O objetivo da semana foi alcançado. Puerto Madryn é um lugar lindíssimo. É uma baía de um mar com cores de azul a verde, conforme varia o sol. Lindíssimo, é muito bonito. Ao redor são serros e já próximo ao deserto. É um lugar diferente. Era o objetivo da semana. Nós estávamos em Bahia Blanca semana passada e queríamos chegar aqui em Puerto Madryn. Distante 670 quilômetros era o objetivo da semana. Ficamos aqui no Automóvel Clube da Argentina, que tem um camping aqui em frente, um lugar muito bonito. E agora estamos partindo pra uma outra semana, um outro objetivo aí, que é chegar a Comodoro Rivadavia. Muda totalmente o nosso trabalho, que nós viajamos até agora. Desde que saímos do Brasil, tínhamos lugares a cada 100 quilômetros, 120 ou 150 ao máximo. Agora são 400. E esse é o objetivo dessa semana agora. E acho que vamos alcançar de estar com toda a força aí, estar tranquilo. Não temos nenhuma lesão, nenhuma assadura, nada. Estamos perfeitos. Aguentando bem o trecho. Essas bicicletas estão boas agora, depois de terem quebrado bastante, agora estão boas. São bicicletas antigas aí, que a gente reformou. Mas é isso aí. Até mais, pessoal. Tchau. Até mais. Um abraço ao Marlon, também ao Pietro. E você pode acompanhar diariamente a aventura desses dois através do Facebook, que é o Facebook Pai e Filho Vivendo a Estrada. Inclusive, por lá, tem dicas de como ajudar esses dois a deixar esse caixa de viagem mais gordinho, que já está bem apertado. Medio Esporte de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, Graciliano. Obrigado, Marcelo Nunes, pelas infos.